Hoje, nas novelas da tarde do SBT, uma batalha que vai colocar mãe e filha em lados opostos. Se queria parecer barato e vulgar, você conseguiu! Sem que saibam que estão unidas por um laço tão forte. 5h15 da tarde estreia Triunfo do Amor. Logo após. Me diz a verdade, você é o escorpião. Últimos capítulos de O Que a Vida Me Roubou. E em seguida... Renata, quando vai entender que desde que te conheci, você é a pessoa mais importante da minha vida? Renata está dividida. Quando me apaixono. Aqui, no SBT.